Outro assassinato foi registrado na região de Nanuque. A polícia militar foi acionada, dando conta de que um homem havia sido vítima de disparos de arma de fogo, enquanto comemorava o Natal com a família. Segundo consta, os criminosos chegaram em um automóvel, desembarcaram em frente ao local do crime, saíram do veículo, executaram a vítima e fugiram sem deixar rastros. Vamos trazer detalhes, o aspirante Caciel da Polícia Militar, lá de Nanuque, tem as informações a respeito deste homicídio. No dia 24 de dezembro, por volta das 21h25min, a polícia militar foi acionada a comparecer na rua Muriaé, no centro de Nanuque, onde, segundo informações, havia ocorrido disparos de arma de fogo. Ao chegar ao local, a guarnição policial constatou uma pessoa deitada na posição de decúbito dorsal, a qual estava com diversas perfurações de disparos de arma de fogo. Segundo informações, a vítima encontrava-se em comemoração de Natal com os familiares, quando o indivíduo aproximou-se a pé e teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima. Ainda segundo informações, um segundo indivíduo teria desembarcado de um veículo HB-20 branco e também efetou mais disparos contra a vítima, que já estava caída ao solo. Segundo relatos, os suspeitos embarcaram no veículo e conseguiram fugir do local. Há informações também que houve a participação de um terceiro indivíduo que estava dirigindo esse veículo HB-20 branco. Neste momento, foi realizado um intenso rastreamento para identificação e prisão dos autores, contudo, até o momento, estes ainda não foram localizados. Ainda não foi realizado um terceiro indivíduo que estava dirigindo esse veículo HB-20 branco. Ainda não foi realizado um terceiro indivíduo que estava dirigindo esse veículo HB-20 branco. O que é isso?